E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, recém-lançado pela Galápagos, Dune Betrayal, ou traição em português. Como já dito antes, lançado pela Galápagos no Brasil, do designer Dom Escridig, o mesmo do Resistance do Ávalo. Cada partida vai levar no máximo 40 minutos, na verdade vai depender do número de jogadores, porque ele vai de 4 a 8 jogadores. Quanto mais, mais tempo de jogo vai ter. E as mecânicas são dedução, jogadores com diferentes habilidades, jogo em equipe, negociação e votação. E qual é a pegada do Dune à traição? Ele é um The Resistance-like, né? É aquele jogo onde as pessoas vão fechar os olhos, vai ver quem é quem, pra saber quem é quem, pra você poder jogar, tem que deduzir quem é e tal. Só que no ambiente de Dune, usando personagens do universo do Dune. Mas antes de ir pra explicação das regras, vamos a um bate-papo rápido aqui. Se você quer apoiar a nossa criação de conteúdo, vai lá no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E assim que eu receber a notificação, já te coloco no grupo do WhatsApp do canal, e você já vai estar participando dos sorteios. E agora você também pode apoiar o nosso canal fazendo Pix. É só você ir lá na Twitch TV do Aftermath, no próprio chat digital, exclamação Pix, que tem um link pra você poder fortalecer o Aftermath e participar dos sorteios também. Então comece a assistir a live do Aftermath, vai lá na exclamação Pix e fortalece a nossa criação de conteúdo. Eu quero agradecer também os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online maneiríssima, onde você pode comprar o seu jogo com toda tranquilidade. A Márcia vai embalar ali bonitinho, vai despachar pra todo o Brasil com tranquilidade. A Turnos, que tá com uma nova coleção irada de bolsas, pra você poder colocar os seus jogos com tranquilidade lá dentro e transportar sem ter estresse. E lembrando que eu sorteio uma bolsa da turno todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gurila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, imprimindo um monte de componente maneiro, bacana, pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jogar da Confiança, partiu o bloco 2. Dependendo da quantidade de jogadores, você vai usar um dos lados do tabuleiro. Eu tô usando o lado de 4, 6 e 8 jogadores. Eu boto o marcador aqui pra marcar as rodadas e aqui em cima pra marcar o início do confronto. Depois, você vai pegar tantas cartas de identidade de acordo com o número de jogadores que você for jogar e vai distribuir uma carta pra cada jogador. Aqui vai dizer qual é a sua função, se você é guerreiro, se você é nobre, e qual é a sua facção. E dependendo dessa configuração, você vai usar as cartas de atributo, porque você recebe 3, mas só usa 2 na partida. Eu sou um guerreiro a trades. Então a minha configuração de atributo é usar uma carta de trades e de guerreiro. Eu procuro aqui entre elas, separo as duas. Essa, que é da outra facção rival, eu viro e deixo embaixo da minha carta de identidade. Lembrando que a carta de identidade é secreta, você não mostra pra ninguém. As duas cartas de atributo, eu embaralho e deixo aqui separadinha, porque os outros jogadores podem interagir com ela durante o jogo. Eu recebo também duas cartas de alvo. Essas cartas de alvo nada mais são se você vai dizer, se vai atacar ou defender determinado personagem. Elas ficam quietinhas aqui, você não mostra pra ninguém também não. Cada partida vai ter três rodadas de ação, duas rodadas de alvo, e uma rodada de batalha, que é a resolução final da coisa. Em cada rodada de ação, cada jogador vai escolher uma das cartas de ação disponíveis. Se houver duas cartas com nomes iguais, você descarta e coloca uma carta nova aqui. Cada jogador sempre tem que ter três opções diferentes de carta na hora que for escolher. E como é que funcionam as cartas de ação? Você tem que ficar ligado em duas coisas. Primeiro, é no símbolo que tem aqui em cima. Esses símbolos, eles vão ser potencializados de acordo com os símbolos que você tem aqui também. Quanto mais símbolos que você tiver aqui forem iguais aos que você pegar das cartas de ação, isso vai combar na hora de você fazer a pontuação final. Então, procure pegar símbolos que sejam iguais. Outra coisa, onde vai ser usada cada carta de ação? Aqui, uso imediato. Aqui, qualquer rodada de alvos. E essa aqui, isso é a primeira rodada de alvos. Essas que são usadas na alvo só vão ser utilizadas quando chegar aqui no final. As outras vão acontecer automaticamente. Então, por exemplo, se um jogador pega essa carta aqui, uso imediato. Veja um atributo de outro jogador e em seguida devolva com o escudo ativado. Se eu pego essa carta, ela não é boa pra mim porque a insignia é diferente das que eu tenho, né? Eu não tenho a insigniazinha igual essa aqui. Não vai me dar a pontuação melhor no final. Porém, quando eu pego essa carta, eu posso olhar o atributo de outro jogador pra saber o que que ele é dentro do jogo. E o porquê disso? Porque no início da partida, os jogadores que forem da outra facção, que é a Hakone, vão fechar os olhos e se identificar. Pra quem jogou Resistance, é muito parecido. Você vai pedir pra todo mundo fechar os olhos, vai pedir pros guerreiros Hakone levantarem a mão na mesa e quem for o barão Hakone vai abrir os olhos pra saber quem são os guerreiros que estão lutando com ele. Então, só quem sabe das coisas é o barão Hakone. Ninguém mais sabe de nada. E você vai usar as cartas de ação pra descobrir o atributo que nada mais é do que dizer o que é a identidade secreta do jogador. Essa carta, ela diz no final que você devolve a carta de atributo com o escudo ativado. O que significa isso? O outro jogador vai chegar, vai pegar a sua identidade, vai ver o que você é. Quando devolver, ele devolve ela virada. Isso significa que nenhum outro jogador pode vir aqui e olhar se pegar uma carta parecida com essa. É como se ela estivesse protegida. Também vai virar bagunça, né? Se todo mundo começar a ver tudo teu, pô, quebrou o jogo, né? E isso pode acontecer com essa outra carta de atributo também. Caso venha uma carta parecida, alguém veja, você tampa ali e fica tudo certo. A carta utilizada fica com você, uma nova carta abre, o próximo jogador escolhe. E você vai fazer isso uma, duas e três vezes. Quando chegar na primeira rodada de alvos, você vai resolver as cartas de ação que digam que tem que ser resolvida na primeira rodada de alvos ou em qualquer uma delas e vai dar uma carta de alvo pra um jogador. Então, as cartas de alvo é defesa e ataque. Fato, você vai dar a carta de defesa pra quem é da sua facção, pra quem você tem que ajudar ou pra quem você acha que tem que ajudar. E a carta de ataque tu vai dar pra quem tu quer dar ponta negativa. E é simples, você pega a carta, bota ali em cima da identidade da pessoa, pega outra carta, bota pro outro e assim vai. E lembrando, um jogador não pode ser escolhido como um alvo caso ele já tenha três cartas de alvo sobre ele. Esses marcadores aqui vão ser utilizados porque tem cartas de ação que vão colocar marcadores. Por exemplo, essa aqui. Entregue um marcador de insigna para outro jogador. Então, eu pego um marcador aqui de insignas de atrides, que é o dessa carta e coloco um jogador. Então, eu posso pegar e colocar no cara que eu acho que é da minha mesma facção e coloco ali pra dar mais um pra ele. Quando acabar as rodadas de alvo vai acontecer a batalha. E aí, é só pegar as cartinhas e revelar. Então, por exemplo, aqui, eu tenho mais um sofrer um ataque e o que o meu cara é? Beleza? Todo mundo revela. O que você vai fazer? Vai ganhar um ponto pra cada carta de ação que combar. Então, essa carta aqui no comba, essa carta que eu usei também no comba, mas vamos supor que eu usei essa carta aqui. Essa carta combou com o que eu tenho aqui. Então, eu ando um na direção da minha facção. Eu tenho mais um por causa dessa carta. Eu ando mais um pra cá. Porém, eu sofri um ataque e o meu cara, por ser guerreiro, ele perde um ponto. Volta pra cá. Você vai resolver isso pra todos os jogadores da mesa e no final ganha aonde tiver um marcador de pontos. Se tiver pro lado verde, ganha os atrides. Se tiver pro lado vermelho, ganha o Hakone. Simples assim. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Duna Traição pela primeira vez? É um jogo de dedução e é um party game. É um jogo festivo ali pro pessoal se divertir. Tem gente que fala que é family game, mas eu acho ele mais party game. Enfim, a dica é jute o máximo de pessoas que você puder. Esses jogos funcionam bem. Quanto mais pessoas tiver, melhor eles vão funcionar. Mais divertido vai ser. E o que eu achei do jogo? Bem, a minha nota é 7.5. Ele é um bom jogo de dedução, assim como Resistance é e como Avalon é. Eu joguei muito Avalon. Muita gente conhece só o Resistance. Que é esse jogo que as pessoas vão virar e falar quem é fulano, todo mundo fecha o olho. Fulano, abre o olho. Você levanta a mão quem é não sei o que. Todo mundo levanta a mão. Abaixa a mão quem é não sei o que. Fulano, fecha o olho. Agora todo mundo abre o olho. Tem que descobrir quem é quem. Então, o Duna Betrayal, ele é um de Resistance like. É igual ao Resistance, só com o skin do Duna. Então, minha nota é essa. É um jogo que eu curto, eu gosto de jogo de dedução, mas aquilo que eu falei lá atrás, tem que juntar alguma galera pra poder jogar, pra ele poder ficar divertido. Eu tenho mais contato com o Avalon e o Duna Betrayal ele vai mais pra esse caminho do Avalon. Ele tem mais identidades, ele tem mais personagens com habilidades diferentes e coisas diferentes acontecendo na mesa. Porém, essa versão do Duna Betrayal ele tem as cartas de ação que dá um a mais. Tem carta de ação que acontece na hora, tem carta de ação que acontece só na fase de alvos, tem uma forma diferente de acontecer e então ele dá aquele molinho diferenciado. Mas no fundo, no fundo, é mais um resistance. A minha dica é se você curte, a minha dica é de compra, se você curte Duna, compra. O visual tá maneiro, as ilustrações tão legais, são cenas do filme, são personagens do filme, então se você curte o universo, vale a pena ter na coleção. E lembrando que é uma tiragem exclusiva. A Gale forçada ele não queria nem mandar pro Brasil, a Galápagos correu atrás aí conseguiu, então vai ter pouquíssimas unidades. Agora, se você já tem o The Resistance, não precisa ter. Se você não é fã de Duna, não precisa ter. Porque o Resistance já tá aí, já cumpre o papel de jogo de dedução. Se você tem o Ávalon, um Ávalon no céu no Brasil, só saiu na gringa, que é o Resistance, só que com a skin do universo das lendas do Arthur, do Rei Arthur. E a medieval, que foi o que eu joguei mais, eu joguei mais dele do que o Resistance. Mas, enfim, fica essa minha dica pra você de compra. Se você é fã, cai dentro. Pega, tá limitado. Eu achei essa caixa bacana, achei essa ilustração bem legal, mas, é mais um Resistance. Se você tem um The Resistance, tá tranquilo, não precisa. Mas se você é fã de Duna, acredito que vale a pena o investimento pra você ter na sua coleção. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, dá aquele joinha da confiança, compartilha, pra já dar divulgação. Beijo, forte abraço. Se você é de casa, mete a máscara. Até mais. Até mais.